Chegou o chandelle, feito com chocolate Nestlé. Chandelle é mais cremoso, saboroso, emocionante. Sabe quem tá aí? O Claudinho. Você não vai ver ele? Não, agora estou comendo meu chandelle. É o Claudinho. É o chandelle. Ah, mas o Claudinho é uma gracinha. O chandelle também. Mas você não é pirada pelo Claudinho? Sou, mas eu tenho isso pirada pelo chandelle. Chandelle, quem experimenta não troca por nada.